Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Você também veio ver o espetáculo, João Miguel? Todas as verdades foram jogadas no ventilador. O Patrício Velarde já sabe que você me fez passar por filha dele pra arrancar dinheiro dele da esposa? Com o seu consentimento, não é? Estefânia, você sabia que não era realmente nossa filha? Mas o coração do juiz não aguenta tanta informação. Nesta segunda, 5 da tarde. Um médico imediato, Patrício, acorda. Cuidado com o anjo. Tchau, tchau.